O que é o Léo Bahia? É de Ítalo, o Aldax foi preparando, foi trocando passes e numa primeira descida... Liberdade para a criação, para seguir com a bola dominada, leva na esquerda, joga com o Léo Bahia. Vem para a marcação o rúster, Léo Bahia inteligente, ficou com a sobra, pintou a chance e tocou atrás. Ítalo escorregou na hora de bater pela segunda vez. Vai forçando ali a descida do Bruninho pela direita, para ficar com o arremesso lateral, o time do Aldax. Música 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 Música